Eu sempre preparo algum tempo antes o senhor, mas essa vez, na verdade, e cada vez as pessoas perguntam, eu me pergunto, na verdade, nem se não são as pessoas, o que você já vai falar a semana que vem? Então, eu sempre falo para mim mesmo, se a gente já falou, Baruch Hashem, no mérito dos que estão nos ouvindo, algumas semanas, deve ser que a gente consiga falar, mas algumas para frente, e qual o tema que vai vir? Eu fiquei pensando um tema que me surgiu semana passada, e fiquei pensando algumas horas e alguns dias sobre ele, eu acho que, de verdade, é um farol o que a gente vai falar hoje, uma luz, para todos os shurim que a gente falou, isso engloba todas as midot, todas as características, tudo o que a gente falou e pode falar dentro da Torah Kudoshah. Quer dizer, não é uma coisa de uma só midah, que também é muito importante, mas aqui é uma forma de como ver tudo. Só tem uma mishnah, que a gente vai falar, entre aspas, ela é inocente, aparentemente, mas tem aqui uma lição explosiva. Periquiavot, costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece a mishnah. Essa mishnah em Periquiavot, todo mundo conhece, seja porque meu filho cantou no Pirchei, porque eu vi escrito no papelzinho do convite do Bar Mitzvah, algum lugar já viu, já escutou falar. A mishnah em Periquiavot diz para a gente o seguinte, Al-Shloshah Dvarim Aulamomet. Pronto. Está aí, todo mundo sabe. Tem três coisas que sustentam o mundo. Torah, estudo da Torah. Terceiro pilar, Avodah, que quer dizer Avodah. Sacrifícios no Betamigdash, que hoje em dia, que não tem, se refere a Tfilah, que nós fazemos todos os dias. E por último, o terceiro pilar do Tripé, Egmilut HaSadim, são atos de bondade. Três pilares, Torah, Avodah, Egmilut HaSadim. Uma vez eu escutei uma pergunta, por que são três pilares e não quatro? Olhem que bomba. Olhem que legal como a gente escuta mesmo a mishnah e talvez nunca tenha pensado nisso. Tem cada vez uma coisa nova. A cadeira que todos vocês estão sentados, tem quantos pés? Mexam ou olhem para baixo? Quatro. Então, se o mundo está sustentado em alguma coisa, teria que estar sustentado, bem sustentado, em três pilares. Por que? Em quatro. Por que está em três? Torah, Avodah, Egmilut HaSadim. Deve estar em quatro. Igual uma cadeira, igual uma mesa. A resposta é, queridos, que quando você tem uma cadeira de quatro pés, o que acontece com ela? Ela é boa. Mas se você tirar um pé, dá para se virar com os outros três. Se você tem uma cadeira, por exemplo, de três pés, olhem que espetacular, e você tira um pé, ralas, caiu. Então, a Xan está falando para a gente que os três pilares são indispensáveis, a ponto de se tirar um, não aguenta. Agora, o Maral de Praga faz uma observação, e daqui por diante, eu queria continuar caminhando com vocês. Ele fala o seguinte, Torah, estudo da Torah, Avodah, que hoje em dia são as tefilotas, as rezas. Egmilut HaSadim são os três pilares, bondade. Quando eu faço o Chesed, eu faço o Chesed com o próximo. Quando eu faço a Avodah, que é tefilah, eu faço com Hashem. E ele fala, Torah, se eu já tenho dentro dos três ingredientes, eu com o próximo, bondade, eu com Hashem tefilah, Torah, eu comigo mesmo. Assim diz o Maral de Praga. Ben Ha, Le Ben Atzme Ha, você consigo. Assim que está escrito, eu acho que dentro desse Maral, mesmo que ele não falou isso, eu acho que tem uma pérola gigante, que vai dar o norte do Shiro de hoje, hoje, Bezat Hashem. Pessoal, o Hakamim vieram ensinar para a gente algo muito, muito, muito poderoso. É o seguinte, a gente conhece a história antiga, mas vou falar para vocês uma mensagem nova dessa história. Acompanhem comigo. Vamos dar um passo adiante. Todo mundo ouviu falar de Eliezer. Eliezer era o escravo de Avram, mas não era só escravo, pessoal. Ele era, vamos falar em português, mão direita de Avram Avino. Eliezer era o mão direita. Ele era o ajudante-morto de Avram Avino. Avram Avino confiava todas as posses dele na mão de Eliezer. Show. Agora, o que ele foi fazer, Eliezer, no momento? Procurar uma mulher para o filho de Avram Avino. Ele era o ajudante-morto de Avram Avino. Vou procurar uma esposa para o filho do meu patrão. Chamada Arifka, né? Beleza. Foi procurar, só que ele não sabia ainda quem era a esposa. Todo mundo conhece a história. Quem vai ser a mulher que vai fazer parte desse povo que vai fazer história para o resto da humanidade? Qualquer jornal que você abrir no mundo, mesmo que o povo judeu ele é muito menos do que 1% da nação mundial, vai ter alguma algum artigo, alguma coisa sobre os Eudim. Quem vai ser a mãe? Esperemos que bom, né? Quem vai ser a matriarca, a mãe de todas essas pessoas que vão vir também no século XXI? Beleza. Chega lá, ele começa a procurar. Pessoal, Avram Avino, se vocês procurarem na Toráia, e eu procurei, ele fez cláusulas muito, muito, muito pequenas. Pouquíssima coisa. Não tinha nem aquele asterisco embaixo da propaganda. Avram Avino falou para o servo dele, por favor, eu vou te pedir uma ou duas coisas só. Vai para a minha terra natal, vai para Haran, vai para Urkazdim, pega uma mulher de lá para poder casar com o meu filho Itzhak. That's it. Só isso. Só isso. E se isso não der certo, eu ainda vou te dar uma segunda opção. Que Zé Avram Avino foi muito, 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 com todo respeito, light, na solicitação do que ele queria para casar com o filho dele, Itzhak. Beleza. Eliezer chega lá, fala, poxa vida, não tem muita coisa que eu posso fazer aqui. Tem poucas dicas, mas eu vou tentar. A primeira coisa que ele fez é, ele acionou o telefone dele para quem ligou Eliezer, para Kadosh Baruch Hu. Pegou o celular dele, falou com Hashem, falou, Kadosh Baruch Hu, me ajuda. Eu tenho uma missão gigante aqui. Quem vai ser a mulher que vai cuidar do futuro da minha nação? Dibnei Israel. O que eu faço? Por favor, Hashem. Talvez esse é o sinal. Eu quero uma mulher que vai fazer bondade. Todo mundo conhece a história. Essa mulher que fizer receita. Se aparecer uma mulher assim, isso é um sinal. Mina Shaman, que essa é a mulher que eu quero para o meu povo. Que você quer para o seu povo. Show. De repente, ele chega lá, dito e feito. Ele fala isso. Eliezer chega com um camelo, dois camelos, alguns camelos. A gente sabe que o camelo bebe algum tempo, um monte ele bebe, depois fica dias e dias sem beber. Ele tem um estoque de verdade de beber. então, ele falou, olha, ele falou, me dá um pouquinho de água. Aí ela deu, falou, vou dar para você, vou dar para os seus camelos. Sozinha ela fez tudo isso. Bom, de repente, atenção pessoal, o que Eliezer fez no mesmo momento? Uau! Eu cheguei lá, pedi, não deu nem tempo de terminar a frase. A ligação para Hashem, o que aconteceu? Já apareceu. Isso é muito Minashamaim. Então, Eliezer falou, só um segundinho, ele abriu a sacolinha dele de joias, ele abriu, foi lá no shopping, que ele, Avraham, havia não tinha comprado algumas joias, ele falou para dar para a futura noiva. Eliezer, de imediato, deu essas joias para quem? Para edificar. Falou, essa certeza vai ser a noiva de Isaac, filho do meu patrão. Show? Agora, depois, logo depois disso, acompanhe a sua ordem dos fatores, o que ele falou? Logo depois disso, o que ele falou? Ele falou o seguinte, só deixa eu fazer uma pergunta, de que família você é? Eu quero confirmar que você é da família do meu patrão, porque meu patrão pediu uma coisa, vai para a minha casa, para a minha nacionalidade, pegar uma esposa. Foi a única coisa que ele pediu. Ele falou, olha, eu sou da família de Avraham Avinu. Quando Eliezer escutou isso, eu tenho certeza absoluta que essa é a mulher correta. É bom. Então, de novo, ele viu, pediu para a Shem, deu as joias e, por último, ele perguntou de que família que ela vem. Se a gente olhar no Rumash, a gente vê a ordem exatamente oposta quando a história continua. Olha que espetacular. Eliezer chega na casa de Eliezer porque Eliezer quer apresentar esse homem para os pais dela. Obrigado. aí ele fala, os pais perguntam, Betueli, Lavalio, perguntam, quem que é esse homem? Ele me deu joias, me deu, opa, te deu joias? Ele mandou avaliar, viu, traz ele aqui, vamos conhecer melhor ele. Eliezer veio com todas as posses de Avraham Avinu, então viram que era um homem muito rico, se interessaram bastante. E aí, primeira pergunta, eles falam, o que você veio fazer aqui? Então Eliezer fala, olha, eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, eu primeiro vou contar a minha história. Então Eliezer chega e conta a história do que aconteceu para Laval e Betuel, sogro, pai, melhor dizendo, irmão de Ilifka. Ele fala, olha, eu cheguei no poço, ela veio me dar água, eu perguntei para ela de que família que ela era, ela me falou que era da família de Avraham Avinu. Uau, quando eu vi isso, de imediato, eu tirei a mão do meu bolso e entreguei as joias para ela. Arashi fica assombrado com isso. Arashi fala, como assim? A ordem da história é que Ilifka primeiro recebeu as joias de Eliezer e depois Eliezer perguntou para ela de que família você vem. E quando Eliezer chega na casa do pai de Ilifka, ele fala, não, 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 eu primeiro perguntei para ela de que família ela era, para ter certeza que era a família certa e só depois que eu dei as joias para ela. Arashi fica assustado. Qual foi a ordem correta dos acontecimentos? Porque aconteceu de uma forma e Eliezer quando foi contar para Lavane e Betuel, irmão, e pai de Ilifka, ele contou na ordem inversa. Pessoal, olha o que o Arashi fala. Para ninguém pegar Eliezer e começar a questionar ele. Por quê? Como que você deu joias para ela, meu querido? você foi lá e deu não sei quantos mil dólares de joias para ela sem saber quem era ela. Você é um cara responsável. Então, Eliezer mudou a ordem e falou, primeiro eu perguntei se ela era da família de Avraham, depois que eu constatei isso, só depois eu dei as joias para ela. Mas, de fato, o que ele fez primeiro? Ele primeiro deu as joias e depois perguntou. Legal, bonitinho o Rumash, quando a Moira me ensinou isso no first grade, seis anos de idade, sete, dez. Passado agora alguns anos a mais, não vou revelar a idade de ninguém porque a minha está junto, pessoal, não faz sentido nem um. Olhem que interessante, Eliezer teve que mudar a ordem porque senão Lavalha fala se está mentindo, Betoelha fala se está mentindo, é impossível que você dê joias para ela sem perguntar de que família aquela era. Como é que você deu? Você nem sabia se ela era a família de Avraham Avino, foi a única coisa que ele pediu para escolher a esposa. pessoal, prestem atenção, Eliezer, quando contou para Lavalha e Betoelha a história, ele falou, vocês não sabem o que aconteceu? Eu saí da casa do meu patrão hoje e eu cheguei hoje no poço. Como assim? Saiu hoje, chegou hoje? Nem de carro não é tão rápido. Teve um milagre para mim chegar aqui. Isso é chamado hebraico, Kufitzat Adelha. Hashem fez um milagre. De repente, eu fiz um pedido para Hashem que a mulher que dê água para mim e para os meus camelos seja a mulher que Hashem quer para o filho de Avraham, meu patrão. De imediato aparece uma mulher e faz o quê? Vem trazer água para ele e para o camelo. Tudo isso, Eliezer contou para quem? Para Laval. Pessoal, depois de acontecer dois milagres desses. Por que Eliezer ficou com medo de falar para Laval e Betuel que ele primeiro deu as joias e só depois perguntou de quem ela era a família? Fala, já aconteceu dois milagres, já é prova que essa é a mulher. Então, ele teve que inverter a ordem. Ele falou, primeiro perguntei quem ela era para certificar que essa mulher é certa, depois eu dei as posses do meu patrão, grande parte dela em joias para a futura noiva de Yitzhak. Por que que Laval não ia acreditar nesse fato? Já teve dois milagres. É óbvio que essa é a mulher. Não precisava nem perguntar de que família ela era. É óbvio. Por que que Laval ficou, por que que Eliezer, melhor dizendo, ficou com medo de contar isso para Laval e Betuel e teve que inverter a ordem e falar que ele primeiro perguntou quem era ela e depois ele deu. pessoal, olhem que bomba. Eu acho que a resposta é essa. Eu acho que isso que a Mishnada está falando para a gente. Tem três coisas que são os pilares do mundo. Um deles é Torá. E o Maral de Praga fala que Torá é entre a pessoa com ele próprio. Ches é de eu com o próximo e filá eu com a Shem. Quer dizer eu comigo mesmo. Olhem que bomba. Laval, a gente sabe Betuel também, Laval era o maior trapaceiro que tinha na história do mundo. Torá conta isso para a gente. A gente costuma dizer aqui em nosso churro sempre que Laval de Branco só tinha o nome dele. Era o maior trapaceiro da história, o maior pilantra da história. Eliezer falou para si mesmo o seguinte, olhem que bomba. Está certo que eu vi um milagre de chegar rápido. Está certo que eu pedi e logo veio essa moça que deu água para mim para os camelos que é algo surpreendente. isso para mim é surpreendente. Mas eu vou falar com quem? Com Laval e Betuel. Com pessoas que são desonestas e trapaceiras, as pessoas tendem a ver a história e escutar da forma que elas são. Então ele nunca veio acreditar em mim. Como você vai colocar a mão no bolso para dar joias para alguém sem ter 100% de certeza? Você vai confiar em Deus? Como assim? Por isso que Eliezer primeiro precisou falar o quê? Eu perguntei de que família aquela era. Depois que eu me certifiquei disso, eu dei. Mas já tinham dois milagres acontecidos. Por que Laval não ia acreditar nisso? Porque Eliezer teve que mudar a ordem dos fatos quando ele contou de Sirachi porque eles não iam acreditar em Eliezer. Porque uma pessoa escuta a história, meus queridos, da forma que ela é. Bomba de lição. Já que Laval não era uma pessoa de confiança, Laval nunca ia imaginar que um ser humano ia confiar no outro. Então deve ser que primeiro você viu um milagre, você teve outro milagre, você perguntou quem era, CPF, Serasa, puxou quantos processos tinha, garantiu o teste de DNA, depois você fez tudo isso, aí sim eu consigo acreditar que você deu as joias para Rivka. E obviamente que depois a gente sabe, Mabruk, Simantovo, Mazaltovo, os dois casaram. Eu aprendi dessa pequena história que todo mundo já conhecia, mas eu nunca tinha visto assim, é que a pessoa enxerga as coisas não conforme elas são, conforme as coisas são, porque as coisas não são de uma forma, conforme nós somos. como nós somos. Da forma que nós somos, assim a gente enxerga, eu vou me explicar, eu vou me explicar. Uma pessoa que tem uma visão show, baseada nos valores da Torá, ela vai ver isso de uma forma muito mais objetiva e verdadeira, porque são os valores da Torá. uma pessoa que não tem valores da Torá, infelizmente, vai enxergar o mundo da forma que ele é. Isso que a gente acabou de falar, que está na Torá, já faz 3.200 anos atrás, relativamente, isso é recente na psicologia, como chama isso na psicologia? Rufem os tambores, projeção. É isso aí. nós projetamos a nossa forma de ver o mundo nos outros. É assim. Como é que Eliezer vai dar uma diamante sem ter certeza? Se eu sou um pilantra, não existe confiança. Eliezer teve que mudar a história. Na verdade, tem gente que não atribui isso a esse psicólogo. Tem gente que fala que ele aprendeu de técnicas anteriores, mas da forma que for, em 1921, tem um psicólogo chamado Rorschach. Rorschach? Como fala? Rorschach. Mas é mais chique, eles falam mais chique, né? Rorschach é meio brega, tá bom. Mas, pessoal, prestem atenção. Em 1921, o que ele fez? Alguns, mais uma vez, atribuem esse teste a que ele tem aprendido de pessoas anteriores. Mas, o que aconteceu? Esse psicólogo, ele fez uma coisa espetacular. Ele fez um monte de pontos numa folha, como se fosse assim, pontos um pouco mais grossos. E ele começou a perguntar para as pessoas o que vocês veem nessa imagem. Era uma imagem completamente abstrata. E ele percebeu que cada pessoa via uma coisa diferente na imagem. Até aí, não é tão tanta rocuma. Mas o que ele percebeu de bomba é o quê? Que a pessoa, o que ela via na imagem era porque era um reflexo do que ela era. Porque era uma imagem muito abstrata com pontos bem gorduchos, um do lado do outro. E um via um cachorro, o outro via... Então, cada pessoa via alguma coisa na imagem. O que quer dizer isso? A pessoa via na imagem o que ela era, o reflexo, uma projeção do que ela era. Que foi o que ele, Ezra, que foi talvez o primeiro psicólogo que deveriam falar percebeu. Porque ele falou, eu sei que Lavan é assim, ele vai projetar a história assim, eu não tenho como contar que tive confiança em alguém. Para Lavan, que a palavra confiança em Lavan não existe. Eu lembrei, depois que eu vi isso, de uma folha que uma vez eu li no Aleixur, faz muito tempo atrás, ela vou obedecer para a gente que numa situação pejorativa que acontece com alguém, tem duas formas de ver isso. Por exemplo, o indivíduo está lá se comportando de uma forma não legal conforme o grupo dele. Tem duas ações simetricamente opostas. Uma é falar a chanará do cara. A gente sabe que é grave demais, todo mundo sabe. Qual é o outro lado da moeda? O que eu posso fazer? Ajudar o cara, explicar para ele. Habibi, se você se comportar assim, se vai perder os amigos, se não vai ser legal, se vai se destacar para o mal. Então é isso que o Raul B fala. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo e a resposta agora está clara, por que algumas pessoas vêem oportunidade de recet numa situação dessa, enquanto que outras possivelmente vêem oportunidades de la chanará numa situação dessa? É o mesmo ato, diz o Raul B, a pessoa pode ver assim ou assado. Ele não diz por quê, mas acho que hoje o senhor está claríssimo. Se eu sou uma pessoa que eu procuro recet, quando eu vejo alguém entrando em apuros com amigos ou qualquer outra situação, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele. Se eu sou uma pessoa que eu estou pensando sempre em como pegar e dar uma alfinetada no outro, só espera ela vir com o mesmo sapato duas vezes que eu vou acionar todos os grupos de WhatsApp do Cris. Como ela usou os dois, duas vezes, no mesmo semestre, no mesmo sapato? Se é que fosse algo grave. Mas, de novo, desdravou o o que a gente está falando hoje a mais, talvez, isso depende do foco que vê as coisas. Nós não vemos com os olhos, porque a gente enxerga com o cérebro também. O que a gente vê com os olhos é uma coisa, o cérebro processa de outra forma. E o processamento de dados do cérebro, chamado projeção, vamos chamar assim, depende de como nós somos. Quer ver? O nosso churro também é cultura. Fiquei tão curioso. Falei assim, olha, se isso funciona emocionalmente, racionalmente, como funciona isso também cerebralmente? Nos cinco sentidos. Mais precisamente, no sentido de divisão. Então, fui estudar um pouquinho como funciona, obviamente, de uma forma bem resumida, e o pouco que eu sei, em poucos instantes, vou falar para vocês. Pessoal, olhem só que fenomenal como funciona a visão do ser humano. O olho do ser humano é espetacular. Não sei como alguém diz que tem que provar que Hashem criou o mundo. Como é que tem que provar que Hashem não criou o mundo. Olhem como funciona o olho do ser humano. O olho vê, enxerga pontos de luz. Tudo que a gente está vendo agora, está decodificando, mas, inicialmente, os olhos enxergam pontos de luz. Esses olhos, esses pontos de luz, melhor dizendo, passam pela córnea, que é externa, até chegar à parte íntima dos olhos, atravessa, chegando até chamados células fotorreceptoras, lá atrás dos olhos. Tem uma reação química que transforma isso que nós estamos vendo, o quê? Esses pontos de luz, impulsos nervosos para o cérebro e outro lugar do cérebro fala, olha, você já viu antes uma pessoa. Então, isso é similar a uma pessoa, deve ser que também é uma pessoa. Você já viu um gol antes, isso também é um gol, você está a tal distância do gol, então, portanto, chute a bola para o gol a tal intensidade. Quem é perna de pau, não é porque o cérebro não funcionou direito, é porque a perna não chutou direito, tá bom? Agora, olhem que espetacular, o cérebro vê pontos de luz, transforma em impulsos nervosos e depois processa para alguma imagem que a gente vê. Exatamente a mesma coisa, o que nós vemos são impulsos de luz, o que o cérebro interpreta é outra coisa. Nós temos, falando de acordo com a percepção da Torá, parte nessa interpretação do cérebro. Agora que meu cérebro já interpretou que é uma pessoa, é uma oportunidade de Lashonara, por exemplo, ou uma oportunidade de Mitzvah. Como eu enxergo cada situação, independente do exemplo, depende de como nós somos. A gente vê o que a gente está preparado para ver. Isso que eu acho que o Maralo falou, que Torá é entre a pessoa e ele próprio. O que quer dizer eu próprio? Quando eu me redefino de uma forma mais top, eu acabo vendo o mundo inteiro de uma forma diferente. diferente? Se eu cresço, pessoal, quem está crescendo? Se eu dou Tzedakah, eu fiz uma Mitzvah, colocava onde, gigante. Agora, se eu estudo Torá e eu cresço, eu não estou vendo uma Mitzvah diferente, eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente. Aquelas imagens que eu vi que meu cérebro transformou em impulsos e enxergou alguma coisa, parte do meu emocional está relacionado a isso e eu começo a enxergar de forma diferente. eu posso ensinar o meu cérebro a enxergar as coisas e educar meu cérebro de ver de forma correta. A Torá é a maior definição do mundo do que é correto. Isso a gente tem que lembrar para sempre. A primeira Mishná de Perkei Avot, famosíssima também, Moshe, que é o Torá Mishná. Moshe, e o Torá do Harsiná e em Soor. Perkei Avot não é a primeira das Mishnáiotes do Shas, do Talmud. Está no meio, mais ou menos. Sim? Então, o Ravovadia Mibartenura, sob o nome dele não é Bartenura, Bartenura é um lugar na Itália, está bom? Ravovadia veio de Bartenura. Ravovadia, um dos comentaristas em todas as Mishnáiotes, mas em Perkei Avot também, ele faz uma pergunta, o único que faz essa pergunta, mas bomba. Ele fala o seguinte, Habib, quando você vai escrever um livro, a introdução do autor ou uma sinopse do livro, aonde você escreve isso? No começo do livro, na orelhinha, no meio, ou na página 173? No começo. Pergunta que Moshe Rabbein recebeu a Torá da vovozinha, do chapeuzinho vermelho. Eu não estou entendendo, diz a vovada Mibartenura. Que tipo de observação é essa no meio do chás? Moshe, que bel Torá, me ensina... Ah, sério? Eu pensei que foi o editor do New York Times que mandou para Moshe Rabbein. É óbvio. E se você acha que é importante escrever isso, Moshe Rabbein, escrevesse isso na primeira Mishná do chás inteiro, que é Masekhet Brachot. Isso é a mesma Torá que a gente já leu mil vezes, perguntas novas. Mas é incrível como a Torá é eterna e profunda. Diz a vovada Mibartenura. O seguinte. Lição para carregar na carteira para o resto da vida. É o seguinte. Todas as outras Mishnáyotas... Eu não preciso falar que foi Moshe Rabbein que recebeu do Ahar Sinai de Hashem. Porque, na verdade, da onde Moshe Rabbein vai falar de Shahrit, Minharvit, Kachrut, Shabbat, Nidá. Óbvio que foi de Moshe Rabbein. Agora, porque a vó fala de valores? Quando se fala de valores, podia eu muito bem pensar que foi uma instituição de quem? M. Pierre. Ele veio o M. Pierre de La France. Ou talvez foi algum grande irado da France também. No caso, com todo respeito, sem comparação, Rache. Se Moshe Rabbein preste atenção. Inclusive, porque a vó fala de valores para a gente dar um upgrade na nossa visão do mundo, na nossa percepção do mundo. isso foi dado do Harsinah, assim diz, Ravavadem Bartenura. Agora, por que isso é tão bomba? Eu estive uma vez pensando e... Olhem que espetacular. Hoje, nos Estados Unidos, se a gente for ver, alguns estados é proibido fazer aborto, outros é Parve e outros é Mitzvah de Orait fazer aborto. De acordo com a Constituição Americana, de acordo com a Torá, obviamente. e se a gente for pegar na história, houveram momentos que era proibido, era crime, tem outros momentos que pode, outros momentos que deve. Então, não situações, momentos da história. Aborto é bom ou é ruim? Se é bom, sempre é ruim. Se é bom, desculpa, então sempre deve permitir em tal caso. Se é ruim, sempre deve proibir em tal caso e acabou. Como é que muda tanto? Isso que Perkei está falando para a gente, o Moshe Kibiton me ensinou, de acordo com a Torá, os valores, por exemplo, o aborto, nunca mudaram e nunca vão mudar. Nessa situação não pode, nessa situação não pode, em todas as situações tem que perguntar que não aconteça com ninguém. Moshe Kibiton me ensinou, quer dizer que os valores da Torá são eternos e nunca mudaram e nunca vão mudar, independente de onde eu moro, em que século e em que lugar. Então, por isso que Torá é entre eu e eu próprio, quando eu defino meus valores conforme o valor da Torá, que a maior verdade do mundo é a única verdade, pessoal, eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente. Acho que eu entendi agora uma frase que a Guamana fala, que também a gente já tinha conhecido, se não conheçam agora, tem sido toda pessoa que fala mal do outro, ele está falando mal do outro no que ele é ruim. Eu acho que é isso que a Guamana está falando mesmo, cada pessoa se enxerga no outro, ele faz uma projeção dele no outro, então quer ver? A gente enxerga o mundo conforme as nossas lentes, vou dar uma prova para vocês. Vamos dizer que tem um cara que ele não, a gente não sabe sorrir para o outro, é um cara mais durão, vem alguém sorrir para ele, fala, aí, Habib, como vai? O que já vem na cabeça dele de imediato? O que ele quer de mim? Isso é chamado projeção. Porque eu nunca sorriria para ninguém by chance. Então, se ele está sorrindo para mim, Bdoshi, ele quer alguma coisa. Não é? Não é assim? É assim, ele quer alguma coisa. É que não podia falar, mas minha esposa não vai ouvir. Se minha esposa ou eu sorriu para ela ou sorriu para mim, quem já pensa? Lá vem coisa. Tá, mãe, deixa eu me dar. O que você quer? Quanto? Agora, se eu nunca sorriu para ninguém e alguém sorriu para mim, quem já fala? Aquilo que é de mim. Agora, se eu sou uma pessoa que sei sorrir para os outros, é normal para mim sorrir. Então, quando alguém sorrir para mim, eu falo, não é nada mais do que o normal. O que ele quer de você? Normal, não sei. Quando eu sorriu para os outros, eu não quero nada, porque ele não pode sorrir para mim também. toda pessoa enxerga os outros na lente de visão dele do cérebro dele. Olhem só que curioso, pessoal. Um passo adiante. em Parashat Miquetz, a Torá conta a história de Yosef e de todos os irmãos dele, as doze tribos, né? Todo mundo já conhece a história, que ele foi vendido, daí por diante. Agora, prestem atenção. De repente, passados alguns anos, os irmãos vão para o Egito comprar comida e eles se deparam com uma pessoa que era quem? Yosef. Mas ninguém sabia que era Yosef. Os irmãos nunca reconheceram Yosef. Podemos fazer uma pergunta hoje? Podemos? Podemos. Yosef saiu do Egito a última vez que ele viu os irmãos com quantos anos? 17 anos. Ele não tinha um mês de idade em que todo bebê tem cara de... né? Tudo igual. É, eleita, cabucana, parece com pai, parece com mãe, parece com bebê. Tá bom? Agora, prestem atenção. Yosef tinha 17 anos. Aí, Urash faz a pergunta e muitos comentaristas quebram a cabeça para falar como é que é possível que nenhum irmão reconheceu Yosef? Eles foram, voltaram, foram, voltaram, falaram com Yosef algumas vezes. Nenhum irmão percebeu Yosef? Alguns comentaristas falam que Yosef estava com o chapéu assim abaixado, estava de tipo tarboshet. E ninguém conseguiu perceber que Yosef não estava lá de túnica. Não está escrito isso no rumo. Outros personagens falam que não. Urash, por exemplo, fala que não, porque Yosef saiu do Egito, ele ainda não tinha barba. 17 anos que já estava para... Tudo bem, Urash falou, deve ser que ele não tinha tanta barba, alguma coisa assim, se Urash falou, está falado, obviamente. E agora ele está de barba, então não reconheceram. Só prestem atenção. O único problema que tem aqui, que Rahamin conta para a gente que Yacov e Yosef eram como irmãos gêmeos fisicamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Yacov tinha barba ou não tinha? Tinha. Então, quando eles viram Yosef sem barba, era igual o irmão gêmeo com barba, que era o irmão gêmeo no caso, o pai deles, Yacov. Como é possível que nenhum irmão percebeu e nem cogitou que era Yosef? Não é Minashamayim, pessoal. Tudo é Minashamayim, mas eu queria contar para vocês o que eu acho que é a resposta. Não rolou nenhum flash assim. Uau! Ele parece muito com o nosso irmão. O que faz a história ficar mais azeda ainda é que os irmãos falaram na frente de Yosef. Está escrito na Torá isso. Tudo isso está acontecendo com a gente e a gente sabe o porquê. Caramba, que a gente vendeu o nosso irmão. A gente sabe que a gente errou. E ele estava lá na frente. Não apareceu nenhum flash assim, talvez. Puxa vida, olha a orelhinha dele igualzinha a Yosef. O topete. Alguma coisa. Nada reconheceram. Pessoal, vou contar mais um fato para vocês porque aí vai ficar ruim mesmo. Shimon foi pego de refém no momento e você falou, vai todo mundo com a comida numa condição, vamos deixar Shimon aqui no palácio. Aí o Shimon falou, brother, nós é coríntia, vem me pegar aqui. Shimon era muito, muito, muito forte e você falou para os guardas, Fadal, vieram os guardas pegar e você um a um derrubou os guardas. Shimon, Shimon, Shimon derrubou os guardas, obrigado, até que Yosef mandou o filho dele Menashe e Menashe segurou Shimon. Assim falou Midrash e os guardas algemaram ele e prenderam Shimon como refém. Quando Shimon viu isso, ele falou, uau, esse homem que me segurou tem que ser da minha família porque para ser tão forte assim tem que ser descendente do meu pai Yaakov. Mas ninguém nunca percebeu que era família dele. Se ele é da família dele deve ser que ele era filho de Yosef então Yosef era família de Shimon. Como que eles nunca perceberam? Mais uma informação. Quando Yosef recebeu os irmãos ele sentou eles na mesa oval de Washington lá no Egito e está escrito que ele sentou cada um na ordem cada um na ordem de nascimento junto com a família dele porque a gente sabe que eles tinham um pai mais quatro mães. ele sentou cada um dos irmãos com a mãe dele. Como é que é possível que era parecido? Shimon falou ele deve ser da nossa família e Yosef sentou cada um sem perguntar nada como é que ninguém percebeu? É hoje é hoje só 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 é isso aí. Projeção funciona para o negativo também eu acho que essa é a resposta. Não foi em Minas Shamaim aqui Deus me livre tudo em Minas Shamaim aqui é o seguinte os irmãos falaram é impossível que o Seve está vivo é impossível ainda vivo e ser CEO do Egito é impossível então tudo que eles viram se fosse a mesma impressão digital o que eles iam falar não pode ser isso é chamado rejeição é projeção no negativo é rejeição porque não vai ser não vai ser quer ver? tá e no Egito e eu não moro mais no Egito não é mais egípcia tá bom mas ainda assim o nosso amigo vai lá hoje em dia eu sei que está de modé fumar mas é um exemplo clássico o cara vai lá ele vem na caixa de cigarro lá fumar faz mal à saúde tem uma pessoa infelizmente sem braço sem pé já viram as fotos que tem na caixa de cigarro? se vê aquilo não dorme é filme de terror não dorme é horrível aquelas fotos como a pessoa vai lá depois e fuma o cigarro o que ele fala para si mesmo? comigo não vai acontecer isso é projeção ao contrário quando eu vejo a situação eu vejo do jeito que eu sou quando eu não quero ver alguma coisa nem que vier pintado com as unhas o elefante vier pintado com unha rosa eu vou falar que a unha dele está amarela porque eu não estou vendo rosa porque se eu não quero ver rosa nada vai me fazer ver o elefante com unha rosa pintado de rosa nós vemos no lado positivo no lado negativo o que nós estamos prontos para ver eu fiquei pensando muito nessa fase final exemplos práticos disso para mim mesmo e eu vou compartilhar vocês escutam porque eu vou falar é o seguinte Agumara fala em Barachot e eu acho que esse é o que Agumara talvez deep down quis dizer para a gente quando um bom visitante ele vai na casa de alguém o que ele fala? muito bom obrigado todo mundo fala obrigado isso é mínimo de educação um bom um cara gentleman homem e mulher ele vai na casa de alguém comeu bebeu cama mês e banho balacho não pagou nada o que ele fala para a pessoa? me convida de novo está fora isso que ele fala para a pessoa quanta coisa você fez por mim incrível a cama estava arrumada do jeito que eu queria você caprichou olha eu gosto de coisado você fez eu gosto de ter fiche você fez tinha herring tinha kipper tinha tudo do bom e melhor normalmente você não deve fazer isso você fez para mim aí a Guamara fala e o que um oreiach mal faz? um visitante de mal é o que o cara fez? já tinha tchunto lá ele botou mais água batata ele colocou a empregada não vai comer vai comer minha batata sobrou para mim ficou o que ele fez para mim? não faz nada gefilte fiche vai fazer gefilte fiche para mim? eu nunca comi gefilte fiche ele fez ele me passou pessoal é a mesma refeição é a mesma refeição um visitante falou na mesma refeição Abusakana Shibjanen nota 10 6 estrelas Dubai para você e o outro falou o que? sobrou do bar mitzvah deve ser que vai vir peça agora ele está fazendo esquilar no freezer está liquidando as eletrões olha que bomba o que o Guamara está falando para a gente? que conforme eu só enxergo os outros se eu faria isso para alguém acho que é isso que o Guamara está falando para a gente se eu faria isso para alguém então eu falo, ele é capaz de ter feito para mim, agora se eu nunca teria feito isso para ninguém, eu nunca vou imaginar o que ele fez, eu falo, você deve ter colocado um pouco mais de água, sobrou no chum você tirou água da guaraná e botou no chum do boco para fazer volume lá e enganou cortou o bife em mais pedaços me engana que eu gosto é a mesma comida o homem fala que um bom visitante fala assim, que um bom visitante fala assado, é a mesma comida, depende de como a pessoa é então aí se perde a possibilidade de criticar boa, graças a Deus se perde muito a possibilidade de criticar esse é um dos ganhos espetaculares falou? poxa vida, eu não vou nem conseguir criticar, vai ter que procurar outra fazer, não ele a ideia que ele falou nós somos Davi Dormir falou quando veio a Sagumara esse ponto que eu vou adicionar para vocês nós somos visitas de Hashem nesse mundo não só quando a gente vai comer na casa de alguém a Sagumara está falando está falando para nós também somos visitas de Hashem nesse mundo olha que bomba o que um visitante bom fala? que mundo espetacular o que dá para mim melhorar eu vou participar o que dá para mim ajudar a melhorar também vou melhorar eu vou participar o que o visitante Rui faz é o seguinte morar no Brasil é uma tragédia os bandidos moram na rua a gente paga IPTU ICMS segurança e a gente está preso dentro da jaula agora pessoal prestem atenção esse mesmo pai ou mãe chega em casa e fala você não sabe lista de Terrelim tal pessoa está com uma doença o outro está com reumatismo o outro está com batatismo o outro está com altruísmo é bom o filho chega em casa outro dia com dor na unha ele liga para a Ima da escola o que aconteceu? eu estou com dor não sei o que é isso? não sei deve ser reumatismo é o que ele escuta o dia inteiro porque se ele escuta que estava em Terrelim para o reumatismo para o seu canalismo para o outro ismo o filho liga desesperado está com um pouquinho de cabelo encravado ele está Ima vamos usar o seguro de saúde por quê? deve ser que eu estou com algum ismo isso chama projeção quem cria a projeção da visão das crianças no mundo nós criamos é espetacular a gente cria isso agora uma mãe que fala para o filho tudo bem me liga quando você chegar deixa eu ir uma vez duas vezes com você por esse caminho para te mostrar o caminho o filho quando estiver andando e passar alguém do lado dele ele não vai começar a olhar assim para o lado ligar o radar dele não vai ele está tranquilo agora uma mãe que fala cuidado hein se alguém vier passar do teu lado e a sombra dele for 43 graus em vez de 45 pula grita chama atenção vai no meio da rua começa a abanar o leque a criança quando estiver passando o pessoal caiu uma folha em cima dele vai começar a sair correndo da sombra porque nós passamos essa visão do mundo para ele que mundo espetacular ninguém mais vai querer sair do Brasil nós temos que uma vez que a gente já vive onde a gente vive que eu acho que é espetacular sou novo habitante daqui nós temos por enquanto eu sou fresh nós temos que o que dá para mudar sarten alba o que não dá para mudar sorria ore se o mundo está assim hoje é porque está com consentimento de Akadosh Baruj Hu o que dá para mudar muda o que não dá para mudar não fala ela chama nada do mundo de Hashem está escrito isso pessoal isso fica no processo aqui na massa cinzenta da pessoa no subconsciente da pessoa a pessoa enxerga tudo assim o mundo assustador ele anda não precisa nem ver filme de terror ele anda na rua a rua é todo um filme de terror acabou liga então não escuta as notícias pode ser pode ser que uma solução já não escuta as notícias morre um no desabamento cai outro no caixa eletrônico cai em cima do cara que foi assaltar o caixa eletrônico cai em cima dele a árvore caiu em cima de não sei quem tá bom outro dia eu vi um engenheiro eu falei para a Bibi em vez de ser engenheiro de prédios vai ser engenheiro de árvores aqui no Ingenópolis tá bom pessoal a gente enxerga o mundo com as cores que nós estamos predispostos a ver eu quero falar alguns exemplos que eu acho que é importante eu pensei muito quando nós vemos uma mulher vestida de tsinuto no calor não os homens os homens não vão olhar as mulheres qual que é a reação só eu tenho duas reações coitada colocar o nome da lista dela no grupo de Lefou Achilema deve ser que ela tá doente ou outra forma de ver a mesma situação é meu cola a cavote se pra mim aqui com a roupa chique quanto mais chique menos tecido tem tá 40 graus deve estar 80 lá dentro e ainda grave dá 120 processo de ebulição como que alguém é capaz de usar uma roupa desse nesse calor uau isso que eu chamo de louvor a mesma situação ser vista de forma classe econômica ou first class quando nós vemos queridos um avrej como que a gente olha pra ele como é que a gente como é que se o doutorá razito coitado aquecedor de bancos esquenta o banco da sinagoga pra não ficar frio pros outros ou como todo mundo tá cansado de escutar e se não tá que fique agora a maior mitzvah do mundo que cada palavra vale diz o Ravetz Haim com 613 mitzvot cada palavra de torá que nós falamos ou escutamos vale 613 mitzvot alguém ajudou a senhora atravessar a rua coloca a vod mas uma palavra de talomu torá vale 613 mitzvot e é ele que é a gasolina do mundo quando eu vejo um balabaito uma pessoa que trabalha estudando o torá como eu enxergo ele como eu enxergo ele mas o presidente tá fazendo mais um business que você tá estudando o torá tem que enxergar uma pessoa dessa como um príncipe eu tenho que ter ciúmes eu tô falando comigo mesmo eu tenho inveja de você que para seu trabalho pra estudar o torá pessoal eu tô trabalhando agora na escola Betekov eu me informei em volta onde tem minyan de minjá em raio de 3 minutos tem 3 minyanim de minjá 2 2h15 2h30 com churantes com chur depois tem gente que senta e estudar no meio do dia empresas gigantes pessoal quando a gente olha pra uma pessoa dessa tem que pedir uma brahá pra uma pessoa dessa é como eu enxergo essas pessoas faz minyan não é porque faz minyan é um zerruto isso aqui eu decido como olhar pra pessoas que param no meio do dia pra fazer minjá não é fácil ter um churro cavou de torá não é fácil é algo monstro é um príncipe uma pessoa dessa uma criança indo pra um talmud de torá estudar torá como que a gente olha pra ele é um anjo isso pessoal eu fui rezar shabat eu fui alguma vez rezar netz um pouquinho mais cedo e eu pensei que era um era um era um teatro uma coisa que eu vi lá que ia comer pessoal netz eu preciso ter que chegar lá 6 da manhã se 10 pra 6 pegar 10 pra 6 acordar descer de escada ia a pé é acordar 5 e meia da manhã no horário mais tarde chega lá vai começar a me dar trim trim churraquir opa deixa o talmud na mesa sai correndo pega a moto atzalá eu fiquei olhando eu falei estranho o cara chegou foi pra rezar netz não rezou nada vai ter que rezar no minjá de cima vai ficar até meio dia esperando o minjá shabat seguinte torá eu fiquei olhando pessoal não foi no mesmo momento essa vez foi um minuto antes do netz trim trim deve ser que eles combinaram com a mulher da secretaria lá pra ligar pra eles no terceiro no terceiro shabat eu fiquei olhando eu fiquei olhando onde vocês vão ir agora galera terminou a me dar passou a arrasar eu falei vocês não vão não vai tocar o alarme de vocês pessoal quando nós vemos uma pessoa que acordou 5 e meia da manhã no shabat pra ir rezar netz e não rezar netz porque ele foi atender alguém isso é um malach é um anjo andando nas ruas de São Paulo na madrugada é incrível eu posso falar que trouxa ele foi atender como assim é um anjo ele acorda 5 e meia pra rezar netz vai ficar até 11 e meia da manhã agora no segundo milhão ele vai a olim o cara vai subir e descer dá 5 e meia da manhã às 11 e meia ele não reza netz não reza netz mas é um malach é um anjo andando por aí nós enxergamos como a gente enxerga como faz qualquer coisa a gente escolhe como enxergar a nossa projeção sedacar é a mesma coisa quando alguém vem pedir sedacar pra gente é um tema delicado por isso que eu falo bem rápido mas é importante falar eu olho pra ele como o que eu fiz hoje de errado rezei netz o cara vem ainda atrás de mim tá escrito quem reza netz não vai ser prejudicado o dia inteiro o cara vem em cima de mim que eu fiz de errado rezei pro lado errado o filhinho da cabeça foi na mão o que eu fiz de errado bom pensem junto comigo racionalmente falando quando eu dou sedacar o que eu tô fazendo eu tô trocando algo finito por algo infinito meu dinheiro tá muito bem protegido as 7 chaves Mabruco que tem as 14 chaves e você tem as 14 pra poder ter acesso quanto tempo dura uma estriada da pessoa 120 anos baden depois acabou tudo que nós damos obviamente que tem alahá tá certo tudo isso mas tudo que nós damos virou infinito tudo que está comigo use com saúde é algo finito tem que falar pro cara o que? obrigado pela oportunidade ele vai me visitar todo dia tá bom obrigado pela oportunidade verdade quando eu vejo um chali é o outro lado da moeda também eu posso ver duas vezes tem duas formas né não sei falar nem a palavra né que chato pra ser educado ou será que ele queria estar aqui nessa posição rodando o mundo deixando a esposa dele sozinho eu penso assim não sei tô deixando a esposa dele sozinho e passando a vergonha que ele tem pra falar oi pra um pro outro e são sempre as mesmas 36 pessoas que ajudam é chato dá pra um pouquinho projetar como ele tá se sentindo quando eu recebo ele ou não isso faz parte de projeção na prática sempre que nós damos alguma coisa a gente tá fazendo o que pessoal? de verdade a gente tá recebendo na paraxá trumá tá escrito quando a Shem falou pra dar para o mishkan tá escrito vai veikulitrumá peguem pra mim a Shem dizendo os presentes pra ajudar a construir o mishkan assim peguem pra mim dão pra mim da onde vem esse português? peguem pra mim a Shem devia ter falado dêem pra mim tava mostrando na casa do meu cunhado essa Shabat ele falou um chato espetacular ele falou tá escrito vai kru peguem pra mim porque todo pegar quando a gente dá pra alguém na verdade no fundo a gente tá fazendo o que? pegando pra nós mesmos vai kru litrumá pega pra mim quer dizer pega a Shem tá falando quando você tá dando Habibi pra Shem você tá pegando pra você meu cunhado olha que história pessoal depois eu perguntei fui verificar ela é verdadeira olha que bomba veio um vizinho morar não aconteceu aqui no Brasil tá bom veio um vizinho morar em cima ou embaixo de alguém ele foi lá morar e aí cada vez qualquer semelhança é uma coincidência ele veio cada vez ele pedia alguma coisa do vizinho de baixo de cima gelo guardanapo e cada vez ele vinha falou posso pegar um pouco posso pegar qualquer semelhança é uma coincidência posso pegar um pouco de açúcar um pouco de sal perder a piada não então cada vez ele vinha pedir alguma coisa me traz açúcar me traz sal uma, duas, três vezes quatro semanas outro cara falou assim quando é que ele vai devolver alguma coisa que ele pegou ele falou aí depois quinta, sexta, sétima semana foi pedir mais uma coisa já entra na lojinha e pega sozinho você entra você sabe modificar a dispensa tu fada vem e pega o cara falou beleza ele falou tu fada agora pode pegar mesmo então toda semana o vizinho vinha pegava um açúcar um sal e falou tá bom graças a Deus que eu tenho oportunidade de ter pra dar pra ele o que eu vou fazer vou dar com alegria beleza pessoal prestem atenção história verdadeira esse vizinho numa semana seguinte ou momento seguinte foi pegar lá Zatar alguma coisinha que ele precisava na dispensa do vizinho de cima ele vê o cara caído no chão sozinho ele liga pra Atzala história não aconteceu no Brasil ele liga pra Atzala e o dono da casa foi salvo por três pacotes de açúcar dois pacotes de sal um pacote de arroz e so on o que ele fez o dono da casa achou que estava dando e de fato fez uma mitzvah e deu mas a Torá fala vai chulitruma porque alguém que dá ele está recebendo é isso mesmo é olhar pro resto com uma projeção que uau que sorte que eu tenho que sorte que eu tenho ser um eudique que tem contato com o Torá como que eu enxergo isso também depende da minha projeção tem momentos difíceis é verdade eu sei tá bom especialmente no avião né sempre fala o pessoal lá pediu comida casher 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 chegou lá e tinha comida casher diga-se de passagem que a esposa dele mandou 36 sanduíches tem comida pra ele levou comida pro avião que dura a viagem inteira mas tudo bem chega lá no avião ele abre a comida todo mundo vem ver o que vai sair de lá porque tem 36 celofanes 48 alumínios não sei o que lá vai sair de lá de dentro rock balboa vai sair de lá de dentro ele abre lá quem tá lá tem aquele omelete com uma placa já te vi no voo seis meses atrás hein tá bom aquela compotinha de pêssego aquele zetún né e o que sobra no fim é aquela balinha de sobremesa o sal e açúcar que você leva pra casa pra depois usar é difícil tem razão tem momentos difíceis mas ser um eudí que tem contato com o Torá é a coisa mais deliciosa do mundo a gente tem que às vezes pensar e refletir se eu não tivesse Torá o que seria de mim e vale aqui a reflexão pessoal de de uma história que aconteceu ela é muito famosa mas não dá pra passar sem contar ela pra gente terminar o show no momento tinha que ser uma pessoa como essa famoso Reichman doador alguns bons milhões de dólares chegou uma vez pro Rosh Vajiponovic Rav Charles e fez uma questão que só ele podia fazer porque ele tinha essa intimidade tinha também sabia que ele tinha um poder vamos falar não sei a palavra certa mas ele tinha intimidade pra falar senhor Reichman falou pro Rav o seguinte Rav quem tem mais Olam Abba eu ou o senhor o Rav falou Perush Advari Rashi explica a sua pergunta falou olha Rav eu sustento algumas pessoas órfãs eu ajudei a casar algumas pessoas tem algumas Yeshivot que estudam por causa de mim começou a não mencionar o Rav escutou falou Rav quem tem mais Olam Abba mais mundo vindouro eu ou você o senhor Kolakavot eu não teria coragem de falar isso pra ele mas ele falou o senhor Kolakavot dá shur pra 500 pessoas no shur grande da sua yeshiva tem 700 pessoas mil pessoas eu ajudo milhares de pessoas quem tem mais Olam Abba Rav respondeu pra ele meu querido com certeza você tem mais Olam Abba do que eu você tem muito mais méritos do que eu então o senhor Reichman falou pro Rav Shahr Rav porque o senhor não levanta trabalhar comigo oportunidade boa essa hein tá todo mundo balançando aqui né porque ele não perguntou pra mim o senhor respondeu categoricamente pra ele falou o seguinte porque eu não vou trabalhar com você porque eu quero ter Olam Abba Olam Azé esse mundo e não Olam Abba e Olam Azé com certeza eu tenho muito mais do que você o senhor o senhor Reichman continuou doando pra Yeshiva eu sei que vocês querem saber mas a mensagem que tem aqui é como eu enxergo a oportunidade de ser um Yod de ter uma escola pra mandar os meus filhos de ter alguém pra dar a Ashur particular antes da escola depois da escola cada um que faz com os filhos como eu enxergo isso a oportunidade de ter 613 mitzvot que guiam minha vida minha família meus filhos como eu enxergo isso é um peso eu sei que tem horas difíceis como a gente falou no avião e outros momentos mas é um zerruto isso é um mérito porque pessoal por que que muitas pessoas vivem acompanha a semana de uma pessoa normal muitas vezes é o que come pra viver ou vive pra comer se o cara é educado o que ele vai responder come pra viver e pra que que você vive eu trabalho pra chegar no fim de semana e quando chega o fim de semana eu tô desesperado porque vai chegar a semana seguinte de novo então você tá vivendo pra que meu amigo sei lá antigamente era blockbuster hoje em dia é Netflix minha vida é pro Netflix ainda bem que tem cada vez mais séries porque na hora de fazer séries então vai para de bater o coração do cara porque não tem mais razão um Yehudim está acima disso a maior coisa do mundo é ser um Yehudim a projeção certa da vida do Yehudim é que Zerrut que eu sou um Yehudim disse com essa fase a gente termina de novo pessoal certeza que o seu olamabá seu mundo vindor é maior do que o meu mas o meu olamazé é esse mundo o prazer que eu tenho aqui certeza que o meu é maior que o seu a gente possa ter o grande Zerrut de ver a nossa vida com a projeção certa isso é que Torá é bem entre a pessoa e ele próprio quando a pessoa cresce ele vê o mundo inteiro diferente a gente tem o Zerrut de ver o mundo com as cores da Torá e que a gente possa ver o mundo ultra mega hiper colorido amém que nem o Zerrut